Bom dia, bom dia, bom dia. Olha, vocês pegaram bem o momento que eu tava... Corre, Marinaldo! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Marinaldo Santana. Bom dia! Vou explicar o motivo da minha pressa e o motivo da pressa dela também, porque tá começando agora. É, às nove horas. A Semana do Orgulho LGBTQIA+. Bom dia, obrigada por ter vindo, Marinaldo. Nós que agradecemos o espaço e aproveito pra convidar você, Carla, e a todas as pessoas que estamos assistindo agora pra participar da solenidade de abertura na Semana do Orgulho de Ceia, agora às nove horas, no auditório da Defensoria Pública, ali na Nogueira Tapeti 138, no bairro Noivos. Uma data que é muito importante pra toda a comunidade LGBTQIA+. A Semana do Orgulho, a gente traz aqui o reforço da luta contra qualquer tipo de discriminação. Exato. E no mês de agosto, especialmente, porque amanhã, dia 29 de agosto, é o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. Nós vamos ter, inclusive, no dia 1º, na sexta-feira, lá no Teatro 4S, temos uma roda de conversa sobre lesbianidade e negritude. Aproveita pra convidar, a partir das 16h30, convidar as pessoas que estão nos assistindo, Carla. Esse ano a gente tem aí um tema específico pra Semana do Orgulho, que é o Fé na Vida, Fé no que Virá. Remete muito ao futuro. Então, assim, essa luta é por ela, por essa e também pelas próximas gerações. É, exato. Nós escolhemos esse tema. É um tema, assim, bem pra cima, porque a gente sabe que tem, em virtude da pandemia, muitos LGBTs passaram por processo de adoecimento, estão com síndrome do pânico, crise depressiva, enfim. E aí a gente quer levantar o ânimo das pessoas, dizer que, depois que a gente superou a Covid, a gente tem que acreditar que dias melhores virão, né? E dias melhores só virão se a gente acreditar e fizer algo por isso. Com certeza. E a Semana também tem esse propósito, de fazer um debate pra gente enfrentar a LGBTfobia. Vamos ter vários palestrantes, né? Hoje a palestra da professora doutora Letícia Carolina, no auditório da Defensoria Pública, a partir das 9 horas. Na quinta-feira, nós teremos a palestra do Jean Wyllys e da Márcia Tiburi, que é dentro da programação também da Feira do Livro da Diversidade, da FLID. E na sexta-feira, no Cinto Teatro da Assembleia, nós teremos uma atividade promovida pela Secretaria de Segurança, que é um workshop sobre segurança pública e direitos da população LGBT. Nós vamos ter a palestra do juiz baiano Mário Soares, que vai falar exatamente sobre os direitos da população LGBT no sistema de justiça. E também, durante esse workshop, vai ter assinatura, aliás, vai ter o lançamento de um protocolo de atendimento pra LGBT vítima de discriminação. Então, já fica aí o convite pra quem tá em casa assistindo a gente, pra ficar acompanhando toda a programação e se fazer presente também. Tem o Instagram do grupo Matizes, que vocês podem ter toda a programação. A Marinalva tá aqui com a programação que começa hoje. É, e pode também acessar o Matizes Teresina no Instagram, ou o nosso site, matizes.org.br. Lá vocês vão encontrar a programação, dar uma olhada, ver o que é que agrada, escolhe as atividades. Todas elas são gratuitas, abertas, a participação de qualquer pessoa. Escolhidas as atividades que você quer participar, você no dia basta ir lá, e chegar no horário e participar das atividades. E olha, eu tô, inclusive, aqui, mostrando muitas atividades. Marinalva, parabéns a você e a toda a equipe aí do grupo Matizes, todos vocês que estão envolvidos nessa semana, porque é uma semana realmente de muita atividade, gente. Olha, eu hoje estou secretária da Mulher, e eu sei o quanto que exige de muito esforço e muita dedicação você preparar uma programação como essa, né, Marinalva? É, inclusive, Carla, quero destacar que vamos ter também uma roda de conversa. Isso. Lá no projeto Florescer Norte. Florescer Norte. Né, sobre o enfrentamento da LGBTfobia, né, aproveitando já também pra convidar. Tá aí na programação, as pessoas que estão nos assistindo agora podem, como eu já disse, visualizar a programação completa no site do Matizes ou nas nossas redes sociais. Parabéns. E agora ela tá indo lá pra Defensoria Pública, né, nesse momento, a partir das 9 horas agora, já vai ser a abertura oficial. Exatamente. E vai ter também uma palestra. A palestra da professora Letícia Carolina, né, que é a primeira professora trans da Universidade Federal do Piauí. E é isso, parabéns, Marinalva. Vou liberar ela, gente. Obrigada, meu amor, pela participação no programa.